Olá, nesse vídeo vamos falar sobre a outra face do apresentador Silvio Santos, um dos maiores apresentadores do nosso país, um dos homens mais respeitados, um dos maiores empresários também, que saiu da pobreza e chegou aonde chegou por mérito, por esforço, mas eu quero aqui comentar sobre algo que talvez você não saiba. Se você é um admirador do Silvio Santos, eu te peço, não fique com raiva de mim, não me critique por esse vídeo, porque eu quero respeitá-lo, respeitar a sua história, mas eu tenho que falar sobre isso, que é muito sério o que eu quero falar aqui. Queridos, antes de prosseguir, você que já é inscrito no canal, deixa aí o seu apoio, deixa o seu joinha, vamos prosseguir crescendo juntos aqui, somos quase 200 mil inscritos e eu conto com você para chegar a pelo menos esse ano a 500 mil inscritos. Então vamos lá. Apresentador Silvio Santos, querido, Silvio Santos, na verdade, ele é um grande apresentador, respeitado pelo Brasil inteiro, pela sua história, pelo seu grande carisma. A televisão ama o Silvio Santos, inclusive o programa Silvio Santos não é o mesmo sem ele. Acredito que quando Deus assim o levar, acredito que o SBT irá se acabar de vez, irá acabando, acabando até sumir do mapa, porque o SBT sem o Silvio Santos não é o SBT, não tem graça. Mas o que eu quero falar nesse vídeo aqui? Não sei se vocês ficaram sabendo de uma história terrível, que é comparada até a história do finado Pelé, o grande rei do futebol. Por mais que esses homens sejam grandes, sejam considerados rei, Pelé, o rei de futebol. Silvio Santos, o rei da TV brasileira. Por mais que eles sejam grandes, considerados reis, ele tem suas falhas assim como eu tenho minha falha, assim como você é falho. Mas algumas pessoas superam nas suas falhas e parecem não ter coração. Pelé teve uma filha no hospital, uma filha fora do casamento, estava morrendo no hospital querendo um abraço do pai e ele se negou. A história do Silvio Santos não é diferente. Nós não falamos sobre isso porque muitos têm medo de ser cancelado, muitos têm medo de tocar nesse assunto, porque ele é querido no Brasil inteiro. E eu não tenho raiva, eu não desgosto, eu até gosto muito do Silvio Santos pela sua história, pela sua trajetória. É digno de respeito. A Bíblia diz, dai honra quem tem honra. Mas, assim como todo ser humano é falho, ele é falho. Silvio Santos teve um filho antes da sua fama. E esse filho, ao que me parece a história que eu li, a mulher casou-se com outro homem aí e durante a vida que esse homem estava vivo, ela escondeu essa história do filho, que ele era filho do Silvio Santos. Depois que o marido dessa mulher veio a falecer, ela revelou tudo para o filho, que ele era filho do Silvio Santos. Então, começou a busca por reconhecimento da paternidade. Durante sete anos, o Silvio Santos se negou a fazer exames de DNA para não reconhecer. É claro, o grande empresário, milionário, ele poderia achar que era uma pessoa querendo se aproveitar do seu dinheiro, dizendo que era filho dele. Mas, ao contrário do que muitos pensam, o Silvio Santos sabe que ele se relacionou com aquela mulher e que, provavelmente, seria verdade, ela não teria motivos para mentir. Se guardou durante anos o segredo para si. E agora, a luta pelo reconhecimento. Fez o DNA e foi... ...que ele era filho do Silvio Santos. Mas, mesmo assim, a família Bravanel o rejeitou. O pai o rejeitou, não quis saber do filho. E esse filho, assim como a filha do Pelé, veio morrer de câncer sem ter auxílio do pai, sem ter auxílio da família e sem receber o amor do pai. E por que eu estou falando desse assunto? Eu sou um filho que também não tem amor de pai. Que não teve amor do pai. O único pai que eu reconheço, que me deu amor, que me cuidou desde pequenininho, bem pequenininho, é o meu avô. E ele é o meu verdadeiro pai. Mas eu nunca tive um pai, pai mesmo, assim, para chamar de herói, para abraçar, para me cuidar quando eu estava doente, para me dar carinho quando eu precisei. Não, eu não tive essa figura paterna. Aliás, tive uma figura paterna que é o meu avô. Mas o meu pai legítimo, eu nunca tive esse carinho dele. E isso é triste porque nós, filhos, muitas vezes queremos ser amados pelos nossos pais. Queremos ser abraçados pelos nossos pais. Muitas das vezes as pessoas vão em busca de um reconhecimento de paternidade. Não é pela riqueza do pai. Não é pela fama do pai. É porque quer ser amado, quer ser abraçado pelo pai. Quer ser reconhecido, quer receber amor do pai. E muitas faz de tudo loucuras para poder ser amado por aqueles que o colocou no mundo. E abra um parêntese aqui para comentar sobre um assunto que me deixou triste. Um cantor aí, o MC Paiva, se eu não me engano é MC Paiva. Um camarada que tem a mãe, esse camarada ama a sua mãe. E a mãe desse cantor está fazendo de tudo para extorquir o filho, porque o filho fez sucesso, ficou rico. A mãe está extorquindo e fazendo chantagem com o filho. E o filho dá casa, dá dinheiro. E ela diz que se ele não dá para ela três apartamentos e carros novos, ela vai prejudicar a vida dele. O filho procura o amor da mãe. O filho faz tudo pela mãe. E a mãe só quer colocar nele. A mãe só quer dar o pé nele. Só quer aquilo que ele tem. O que eu fico mais pasmo ainda, que tipo assim, manda dinheiro como se fosse um cala-boca. Puts, o que é dois mil na mão desse menino? Não é nada. E nem estou aqui para pedir dinheiro. Nenhum momento eu pedi dinheiro. Mas, eu vou querer três apartamentos. Dois para alugar e um para mim morar. Aí eu não dependo mais. Aí eu não dependo dele para nada. Quer ir me visitar, as portas estão abertas. Não quer, a porta é a serventia da casa. Não é assim que funciona? Então, deixa ele. Se ele quiser vir me ver, vem. Se não quiser, não vem. Mas é que eu não quero ficar mais. Primeiro que eu caindo toda a piscina, toda fudida. Cancelar, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso cancelar meu Instagram e meu Facebook. Eu não quero mais fazer parte das redes sociais para mim não ver coisa ruim, sabe? Então, eu quero, se alguém puder me ajudar a excluir o Instagram e o Face, eu agradeço de verdade, tá? É isso. Tchau. E aí, como o meu celular é emprestado, porque o meu quebrou e eu não ganhei nenhum outro, daí é bom que já formata tudo e eu devolvo para a minha amiga. Ah, eu vou ficar sem celular e está tudo bem. Porque celular que o Davi mais tem é celular, né? Mas ele não pode me dar um celular. Mas não estou cobrando isso dele, não. De forma alguma. Não estou nem triste por causa disso. Assim como foi o filho do Silvio Santos, queria o amor do pai, queria o abraço do pai, mas morreu de câncer, quem sabe sem risco. A família Bravanel tivesse entrado nessa luta, ajudado o filho, levado para um bom hospital, ele ainda estava vivo, teria sobrevivido. Mas nós aprendemos aqui que a grandeza do homem, às vezes, está somente no seu exterior. Mas que dentro do seu interior não há uma grandeza que corresponde à sua estatura física, que corresponde àquilo que nós vemos. Porque você vê o Pelé, foi um grande rei, um grande rei do futebol. Você vê o Silvio Santos, é um grande rei da TV brasileira. Mas dentro do seu coração existem falhas, erros, assim como existe no meu. Eu não sou isento de erro. Mas eu tenho dois filhos, e a coisa que eu mais amo na minha vida, que eu daria a minha vida por eles, é pela minha família, pelos meus filhos. Eu amo receber um abraço do meu filho, dos meus filhos. Eu amo beijar os meus filhos. Sabe por quê? Porque amor de pai. Quando você abraça o seu filho, quando você protege o seu filho, você está dizendo, eu estou aqui, eu sou o seu guerreiro, eu sou o seu super-herói. Não importa o que vai te acontecer, não importa o que vai te sobreviver, você sempre vai poder contar comigo. As minhas forças, eu gastarei tudo para poder te ajudar, te proteger e te defender. Quando o filho olha e não vê o amor de um pai, quando o filho olha e vê que um pai ou a mãe o despreza, ele se sente sozinho, sem nenhum super-herói, sem uma heroína para poder defendê-lo, para poder protegê-lo das situações, daquilo que eles têm medo. Você imagina um filho crescer sem um pai? Eu não cresci sem pai porque o meu avô é o meu pai. Mas eu nunca recebi amor do meu verdadeiro pai. Nunca recebi carinho do meu verdadeiro pai. E eu tenho no meu coração mágoa por causa disso. Eu sei que eu sou evangélico e não devo ter mágoa. Mas eu tenho. Eu sei que aquilo que eu precisava foi suprido pelo meu avô. A figura paterna foi ele que me ensinou a ser o homem que eu sou hoje. Até o caráter que eu tenho hoje. Talvez esse vídeo saiu do Silvio Santos e veio para um lado pessoal. Mas é porque, queridos, se você for um homem o suficiente, ou se você, mulher, for mulher o suficiente para... Perdão por falar rasgado aqui, para abrir as pernas e receber... Enfim. E ficar grávida. Ou você é homem, engravidar uma mulher... Se você for homem para engravidar ela, seja homem para assumir também o seu filho. Porque ele vai olhar para você como um super-herói. Ou vai procurar você como um super-herói. Se você não tiver presente quando ele precisar... Você vai estar em falta consigo mesmo, com a sua família e com Deus. Eu não me imagino hoje longe dos meus filhos. Não dando o amor e o carinho que eles merecem. Eu não imagino. Mas, enfim... Essa é a história que eu queria contar para vocês. Não saiu como eu imaginava, porque eu trouxe um pouquinho para o lado pessoal. Mas, enfim... Silvio Santos é um grande homem, sim. É respeitado, sim. É admirado, sim. Mas todo grande homem tem uma grande fraqueza. Deus abençoe.